Oi pessoal, aqui é a Virgínia. Você já assistiu a uma série brasileira? Assistir a séries é uma excelente maneira de estudar português. Eu fiz uma lista de 12 séries brasileiras que estão disponíveis no Netflix. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas séries em dois vídeos. Este é o primeiro vídeo. Não saia daí! Se você quer melhorar sua pronúncia em português, lembre-se de se inscrever no meu mini curso de pronúncia gratuito. Este curso já ajudou milhares de pessoas em todo o mundo a melhorar a pronúncia no português brasileiro. Para se inscrever, visite o meu site www.speakingbrasilian.com Assistir a séries brasileiras é uma maneira divertida e eficiente de aprender português. Tem muitas séries brasileiras no Netflix e, além disso, o Netflix tem um programa excelente para estudar línguas. Language Learning with Netflix. É uma extensão do Chrome gratuita e é excelente. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas eu não estou sendo paga para fazer propaganda do Netflix. Eu recomendo o Language Learning with Netflix porque eu uso esse programa e é muito bom. Com o Language Learning with Netflix, você pode assistir a filmes e séries com duas legendas. Uma em português e uma em inglês. Isso ajuda muito! Além disso, você pode clicar em uma palavra para ouvir a pronúncia da palavra e ver o significado. Existem outras ferramentas, mas essas são as que eu mais uso. Vamos, então, falar sobre algumas séries brasileiras disponíveis no Netflix. Neste vídeo, eu vou falar sobre seis séries. Número 1. Coisa mais linda, traduzida ao inglês como Girls from Ipanema. Esta é minha série brasileira favorita. O título faz jus à série. É realmente uma série linda. A série se passa no final da década de 50 e conta a história de uma mulher de São Paulo que se muda ao Rio de Janeiro e abre um clube de música. A trilha sonora da série é maravilhosa, com muito samba e bossa nova. A série mostra a ascensão da bossa nova e o empoderamento feminino em uma época na qual as mulheres tinham poucos direitos. Nesta série, você vai ouvir o sotaque do Rio de Janeiro e de São Paulo. Eles usam uma linguagem mais padrão, sem muitas gírias. Então, eu acho que é um bom seriado para quem está aprendendo português. Número 2. 3%. Essa série se passa num futuro indeterminado e distópico. O mundo foi devastado e as pessoas têm uma vida muito difícil. Apenas 3% da população é selecionada para ir a um lugar melhor. Mas eles precisam passar por vários testes, alguns deles mortais. Essa série me lembra um pouco o filme The Hunger Games. Se você gosta desse tipo de história, você vai gostar dessa série. Número 3. Bom dia, Verônica. Traduzido ao inglês como Good morning, Veronica. Essa série conta a história de Verônica, uma escrivã de polícia, que decide investigar um suicídio na cidade de São Paulo. É uma série policial com muito suspense e mistério. Número 4. Sintonia. Essa série conta a história de adolescentes que moram em uma favela em São Paulo. É uma série que mostra a realidade das favelas e aborda muitos temas, tais como música, especialmente o funk, drogas e religião. Nessa série, você vai ouvir uma linguagem bem informal, com muitas gírias. Número 5. O Mecanismo. Traduzido ao inglês como The Mechanism. É uma série policial que conta a história de um agente da Polícia Federal, que investiga um grande esquema de desvio e lavagem de dinheiro. A série é completamente fictícia, mas foi inspirada na Operação Lava Jato, um conjunto de investigações liderado pela Polícia Federal do Brasil, que investiga crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Número 6. Ninguém Tá Olhando. Traduzido ao inglês como Nobody's Looking. É uma série de comédia que conta a história de anjos que protegem os humanos. É uma série muito divertida. Você vai aprender português e dar muitas risadas. É isso, gente. Eu espero que você goste dessas dicas. Você já assistiu as séries brasileiras? Qual é a sua favorita? Deixe um comentário abaixo com a sua resposta. Na próxima semana, eu vou falar sobre mais 6 séries brasileiras que estão disponíveis no Netflix. Fique ligado. Se você quiser ter acesso à transcrição deste vídeo e de muitos outros vídeos disponíveis neste canal, junte-se ao Speaking Brazilian YouTube Club. Para se inscrever, visite o meu site www.speakingbrazilian.com Se você gostou deste vídeo, lembre-se de dar um like e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu posto um novo vídeo com dicas de gramática, vocabulário e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho